Olá meus irmãos e minhas irmãs de farda, meus consagrados e consagradas, como é que vocês estão? Estamos aqui dando início a mais um conteúdo no nosso canal com informações atualizadas sobre o maior time de Minas Gerais. Meu nome é Renato Gasparini e desde já peço a ajuda de cada cruzeirense que está do outro lado da tela. Peço que deixem aqui o seu gostei e que também se inscreva no nosso canal. Assim você mostra para o YouTube que gosta do nosso trabalho. Agora família, chega de enrolação e se embora para a informação. Olha só família, a primeira informação que tem que ser compartilhada com vocês é de que o lateral esquerdo Marquinhos Cipriano está de saída do Cruzeiro. Uma informação que foi confirmada pelo jornalista Samuel Venantes de que em comum acordo o Cruzeiro e o lateral esquerdo Marquinhos Cipriano devem entrar em acordo para a rescisão de contrato antecipado do seu contrato. Só lembrando a vocês, ele tinha vínculo com o Cruzeiro até o mês 6, ele chegou por empréstimo do Shakhtar Donetsk da Ucrânia e assim o Cruzeiro teria a opção de renovar o contrato dele. A gente até falava quando o Marquinhos Cipriano chegou no Cruzeiro. Olha, ele fica até o meio de 2023 e depois vai para o Real Valladolid, que era uma possibilidade naquela época. Uma possibilidade que hoje eu sei que está descartada. Isso porque antes mesmo do mês 6 o Cruzeiro decidiu pela rescisão de contrato. Parece que o rendimento do Marquinhos Cipriano durante o Campeonato Mineiro não agradou a nossa diretoria e por isso o próprio Paulo Pesolano lava suas mãos sobre a situação do Cipriano que pode sair a qualquer momento. É um jogador que nem sequer está sendo relacionado. E sinceramente, não vai fazer falta alguma. Eu não me lembro de um só bom momento do lateral esquerdo vestindo a camisa do Cruzeiro. Sinceramente, não vai fazer falta na toca da raposa. E também temos mais reforços chegando nesta posição. O Cipriano provou que não dá conta do recado. Agora, desejo tudo de bom para o restante de sua carreira. Aqui no Cruzeiro, infelizmente, ele não foi com as expectativas que tínhamos em cima do jogador. Olha só, família. Outra informação que eu gostaria de compartilhar com vocês é de que o lateral esquerdo Marlon Xavier já rescindiu seu contrato com a equipe turca por meio das suas redes sociais. Ele se despediu da sua equipe, dos seus companheiros e deve chegar no Cruzeiro para a realização dos exames médicos no máximo estourando sexta-feira. E informação também divulgada pelo jornalista Samuel Venâncio. A expectativa em cima do Marlon é muito grande. E a galera até se pergunta, será que o Marlon vai dar conta do recado? Galera, eu separei aqui para vocês um comentário de um parceiraço meu que tem uma página sobre o Fluminense. Onde ele teve a oportunidade de acompanhar de perto o lateral esquerdo Marlon Xavier. E agora eu vou colocar na tela para vocês o que ele falou para mim lá no WhatsApp. Pedi uma explicação sobre as características do jogador. Escutem o que falou meu parceiro da Flunáticos. Então, mano, o Marlon foi o cara que teve uma passagem pelo Fluminense que ele jogou muito tempo. Foi em 2017, né? Mas não agradou tanto, mas é aquilo. Lateral esquerda, não só no Fluminense. No Fluminense especificamente tem tido problema durante muitos anos. E no futebol brasileiro tendo muito problema também, né? Pouquíssimos times têm laterais, né? Esquerda decente. Agora o Fluminense tem o Marcelo. Mas, assim, ao mesmo tempo se acontece alguma coisa também em reserva não tem, inclusive. E depois ele teve uma passagem pelo Transbor, lá. Acho que fala assim, né? Do Transborda, sei lá. Lá da Turquia. E aí muita gente ficou pedindo ele de volta no sentido de que, pô, ele tava lá sendo titular absoluto, né? Como empréstimo. E a gente aqui penando continuou penando com o lateral esquerda. E ele foi um cara que ficou muito massacrado aqui na primeira passagem por um erro que ele deu crucialmente pra gente que quase custou um rebaixamento. Entendeu? Então, ele tem essa parada negativa aqui. E na passagem, na segunda passagem dele, ele teve pouquíssimas oportunidades. Não jogou quase nada. Então, já não sei exatamente como ele voltou da Turquia, de fato. É o carro aqui. Olha só, família. Achei de extrema importância compartilhar aqui com vocês uma opinião de um torcedor do Fluminense sobre o Marlon Xavier. Pra gente já ter mais ou menos noção do que esperar do jogador. Claro que, após sua passagem pelo futebol turco, o cara está mais experiente. Podemos dizer assim que está mais maduro para enfrentar um desafio desta grandeza. Confio muito e tenho expectativa de que o Marlon venha para ser titulado cruzeiro. Ou, pelo menos, brigar por titularidade com o excelente lateral esquerdo, Kaique Bruno. Olha só, família. E antes de encerrarmos o nosso conteúdo com excelente informação, eu gostaria de lembrar vocês que não se esqueçam de deixarem o seu gostei e também de se inscreverem no nosso canal. Olha só. Wagner Pires de Sá, ex-presidente do Cruzeiro, foi condenado pela justiça a pagar 150 mil mensais por usar dinheiro do Cruzeiro para coisas pessoais. E chega a ter sido um pouco engraçado. Por quê? Porque o Wagner Pires de Sá, ele estava sendo caçado, estava sendo investigado pela polícia por fraude, por tudo aquilo que ele fez no Cruzeiro. Corrupção, entre outras coisas. E o que o cara faz para jogar aquela fumaça, para distrair a polícia? Sabe o que ele fez? Ele usou, mais uma vez, dinheiro do Cruzeiro para contratar um advogado para se defender dessas acusações. Ou seja, ele se defendeu das acusações. O dinheiro que ele pagou para o advogado era mais uma irregularidade que não poderia ter sido cometida. Só para você ter noção do tipo de pessoa que comandava o Cruzeiro. Eu fico besta de saber que este cara era presidente do clube. E, na minha opinião, o principal responsável pela condição financeira que o Cruzeiro se encontra no momento. Aí está um cara que eu gostaria muito de se esquecer. E eu gostei demais. Foram 150 mil bloqueados da conta pessoal. Claro que é pouco por tudo que ele fez com o nosso amado Cruzeiro. Mas, pelo menos, é uma pequena vitória para nós. As contas do cara foram bloqueadas neste valor. Até que ele pague, os 150 mil vão ser bloqueados.